Música Pela praia as criancinhas brincam à luz do luar O luar prateia tudo, coqueirão, areia e mar Eu já fiz algumas apresentações, mas agora em Cascais foi a primeira E foi bem emocionante porque estou a morar aqui faz quase dois anos já Então foi especial Música Música Credo Cruz, te desconjuro Quem falou de Abaeté No Abaeté tem uma lagoa escura No Abaeté tem uma lagoa escura Foi demais cantar assim, sempre quando é um festival gratuito e com uma praça Ainda nesse cartão postal que é essa Baía de Cascais foi realmente muito especial Eu sonho longe, eu quero cantar em palcos muito especiais E esse com certeza era o que eu queria estar e estou muito feliz de ter me apresentado Música 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 Música